A partir de hoje Milagroso dá para o velho, dá para o novo E eu já ando a experimentar É um licor que faz animar a malta Quem disser que não faz falta Também moado comprar É um licor que levanta o pau Levanta o pau E o mantém tão direitinho E também faz ganhar o coração E a circulação basta só um bocadinho Quem já tomou sabe que é verdade E os da minha idade são os que mais vão tomando Mas os mais novos também vão comprar Para levantar o pauzinho de vez em quando E não me venham cá contar histórias Nem outras glórias que tiveram no passado Quem já andou já não tem para andar Para o pau levantar Este é o licor indicado É um licor que levanta o pau Que levanta o pau E o mantém tão direitinho E também faz bem ao coração E a circulação basta só um bocadinho Se esta ideia não vier a resultar Eu caí de imaginar uma outra coisa diferente Mas por agora vai ser o licor Seja como for o negócio vai para a frente É deste amigo que vou ficar rico Aí se é que fico é que vai ser para durar E mesmo aqueles que hoje dizem não Na primeira ocasião eles cá vem comprar É um licor que levanta o pau Que levanta o pau E o mantém tão direitinho E também faz bem ao coração Que a circulação basta só um bocadinho É um licor que levanta o pau Que levanta o pau E o mantém tão direitinho E também faz bem ao coração Que a circulação basta só um bocadinho Não me disseram mas sempre desconfiei E por isso é que pensei E tenho que lá ir um dia Pois que lá entraram e saíram a correr Nunca quiseram dizer o que de estranho lá havia Na sexta-feira quando a noite chegou Preparei-me e então lá vou Para ver o tal mistério Entrei pela porta Mas saí pela janela Quando vi o bicho dela Quanto fui para o cemitério Agora sei porque todos fogem dela Apesar de ser bonzela Tem algo que estraga tudo É um bicho eropo que ela tem no seu quarto E uma vez fiquei forte Mas que bicho tá moludo Aquilo bicho que ela tem podem crer Quem quiser que vá lá ver Para depois nos contar Se alguma vez já viu algum bicho assim Eu pensei até cá para mim Igual não vão encontrar É que o vilão adora comer chouriço Olha que o raio do bicho Não há nada que o farte Come salsichas e gosta de sal piquel Se a carne não diz que não Mas o peixe põe de parte Agora sei porque todos fogem dela Apesar de ser bonzela Tem algo que estraga tudo É um bicho eropo que ela tem no seu quarto E uma vez fiquei forte Mas que bicho tão moludo Um bicho assim E no mato encontrei Nos muitos anos que andei Por montes a caçar Vi muito bicho Talvez até mais de cem Mas só este que ela tem Me conseguiu assustar Não é vergonha Confessar-vos que fugir Quando o bicho lhe vi Senti um certo receio Nem as orelhas Se viam com tanto pelo Para se que estou a vê-lo O bicho é mesmo feio Agora sei porque todos fogem dela Apesar de ser bonzela Tem algo que estraga tudo É um bicho eropo que ela tem no seu quarto E uma vez fiquei forte Mas que bicho tão moludo Agora sei porque todos fogem dela Apesar de ser bonzela Tem algo que estraga tudo É um bicho eropo que ela tem no seu quarto E uma vez fiquei forte Mas que bicho tão moludo Agora sei porque todos fogem dela Apesar de ser bonzela Tem algo que estraga tudo É um bicho eropo que ela tem no seu quarto E uma vez fiquei parto, mas que bicho tão poludo Agora sei por todos a origem dela Apesar de ser dozela, tem algo que estraga tudo Em tempos eu dava três É verdade até vos juro Mas agora já não dou Estou a pensar no futuro Assim como diz o outro No poupar é que está o ganho Eu se não poupar agora Quando for velho não tenho Eu quantas mais ave mais queria dar Agora já chega, quero descansar Lá vou dando uma, ou duas, não três Mas estou sempre pronto a dar outra vez Dar três não é brincadeira Nem qualquer um é capaz Muitos depois que dão uma Fazem logo marcha atrás Outros já nem uma dão Já lhe perderam o jeito Muito tempo sem dar nada Depois é esse o efeito Eu quantas mais ave mais queria dar Agora já chega, quero descansar Lá vou dando uma, ou duas, não três Mas estou sempre pronto a dar outra vez Ainda não vos quis dizer Do que estou a falar Se calhar nem é preciso Já estás a imaginar Toda a gente dá também Dar é uma coisa nobre É sempre uma boa ação Dar o rico e dar o pobre Eu quantas mais ave mais queria dar Agora já chega, quero descansar Lá vou dando uma, ou duas, não três Mas estou sempre pronto a dar outra vez Quem nunca deu tem que dar Há sempre a primeira vez Que depois de começar Dá uma, duas ou três Há por aí gente, aposto Que há muito, não dá nenhuma Não guardem para amanhã Não guardem para amanhã Vejam lá se hoje dão uma Eu quantas mais ave mais queria dar Agora já chega, quero descansar Lá vou dando uma, ou duas, não três Mas estou sempre pronto a dar outra vez Eu quantas mais ave mais queria dar Agora já chega, quero descansar Lá vou dando uma, ou duas, não três Mas estou sempre pronto a dar outra vez Eu quantas mais ave mais queria dar Agora já chega, quero descansar Lá vou dando uma, ou duas, não três Mas estou sempre pronto a dar outra vez Arranjei uma mulher Que às vezes me deixa louco Quando é lá para o dia 20 Já o dinheiro é tão pouco Não sei como é que ela faz Quanto mais ganho mais gasta Se continuar assim Qualquer dia digo basta Esta mulher foi-me teso, foi-me teso Ai foi-me teso, mais teso que um carapau E quando às vezes me zango e ralho com ela Ela só diz, oh homem, não sejas mau Se vamos ao continente É só meter para o carrinho Depois ao sair na caixa Lá fica o meu dinheirinho Meter no carro não custa É até não mais caber E há coisas que ela compra Que não dá para entender Esta mulher foi-me teso, foi-me teso Ai foi-me teso, mais teso que um carapau E quando às vezes me zango e ralho com ela Ela só diz, oh homem, não sejas mau A vida está tão difícil O euro não rende nada Por este andar vamos ter Que despedir a criada Já pedia ao meu patrão Para me dar um aumento Ou se não daqui a pouco Já nem dá para o sustento Esta mulher foi-me teso, foi-me teso Ai foi-me teso, mais teso que um carapau E quando às vezes me zango e ralho com ela Ela só diz, oh homem, não sejas mau Se vamos ao continente É só meter para o carrinho Depois ao sair na caixa Lá fica o meu dinheirinho Meter no carro não custa É até não mais caber E há coisas que ela compra Que não dá para entender Esta mulher foi-me teso, foi-me teso Ai foi-me teso, mais teso que um carapau E quando às vezes me zango e ralho com ela Ela só diz, oh homem, não sejas mau Esta mulher foi-me teso, foi-me teso Ai foi-me teso, mais teso que um carapau E quando às vezes me zego e ralho com ela Ela só diz, oh homem, não sejas mal Esta mulher foi-me teso, foi-me teso Ai, foi-me teso, mais teso que um carapau E quando às vezes me zego e ralho com ela Ela só diz, oh homem, não sejas mal Dei comigo a pensar, na maneira de arranjar Esta canção que vos canto Tenho que vos confessar Que a fiz para dedicar Aos filhos que eu amo tanto Tenho que vos confessar Que a fiz para dedicar Aos filhos que eu amo tanto Tanta alegria me dão Trago-os no coração Comigo a cada segundo São dois amores para mim Dois cravos do meu jardim Os melhores filhos do mundo São dois amores para mim Dois cravos do meu jardim Os melhores filhos do mundo Os meus filhos são também Para a sua querida mãe Tudo o que ela sempre quis Faz tudo pelos filhos Tantos e tantos miminhos E por eles é feliz Faz tudo pelos filhos Tantos e tantos miminhos E por eles é feliz Meus filhos são meu tesouro Valem mais que todo ouro Do meu coração Do meu coração vos digo Que Deus vos proteja sempre Eu também estarei presente Como pai e como amigo Como pai e como amigo Que Deus nos proteja sempre Eu também estarei presente Como pai e como amigo O amor que o pai tem É grande como o da mãe E os dois não têm medidas Sempre a pensar nos filhinhos Dão-lhe amor, dão-lhe carinho Por eles davam-lhe carinho Sempre a pensar nos filhinhos Dão-lhe amor, dão-lhe carinho Por eles davam-me vida Sempre a pensar nos filhinhos Dão-lhe amor, dão-lhe carinho Por eles davam-lhe carinho Por eles davam-lhe carinho Sempre a pensar nos filhinhos Dão-lhe amor, dão-lhe carinho Por eles davam-lhe carinho Por eles davam-lhe carinho No tempo da minha avó Eu vos digo, oh minha gente Que a maneira de vestir Das mulheres era tão diferente Sempre com saia comprida Quase que a chegar ao chão E cuequinhas de gola em alta Pelo joelho, pois então Uma coisa eu nunca percebi Nunca ninguém me contou Como é que nesse tempo Tanto menino se arranjou Se andava tudo tão tapado Se não se via nadinha Como é que eles faziam Para dar uma rapidinha Se hoje voltasse do tempo passado E não andasse tanta xixa ao eu Ver como era seria engraçado E muito mais gente iria para o céu Dançando bem é melhor assim Ver as modas do tempo atual Com o corpinho todo à mostra E as cuequinhas de fio dental Sempre dá outro entusiasmo Ver por aí tantos borrachinhos Com uma tirinha de pano A segurar os marmelinhos Se aqueles que há muitos já cá viveram Voltassem nem queiram saber Não dá para imaginar O que nos iriam dizer Ao ver que hoje com uma saia Das que havia no antigamente Faziam roupa que chegava Para vestir muito mais gente Se hoje voltasse do tempo passado E não andasse tanta xixa ao eu Ver como era seria engraçado E muito mais gente iria para o céu Se hoje voltasse do tempo passado E não andasse tanta xixa ao eu Ver como era seria engraçado E muito mais gente iria para o céu Se hoje voltasse do tempo passado E não andasse tanta xixaléu Ver como era seria engraçado E muito mais gente iria para o céu De noite sonhei contigo Contigo meu amorzinho De noite sonhei contigo Contigo meu amorzinho De manhã quando acordei Que pena estava sozinho De manhã quando acordei Que pena estava sozinho Anda meu amor comigo para a festa Virei bailar juntos tu e eu Anda meu amor comigo para a festa És a minha amada teu amor sou eu Passei o dia a pensar Em ti oh minha lindinha Passei o dia a pensar Em ti oh minha lindinha Nos beijos que te vou dar Quando te vir a noitinha Quando te vir a noitinha Quando te vir a noitinha Anda meu amor comigo para a festa Virei bailar juntos tu e eu Anda meu amor para a noitinha Anda meu amor comigo para a festa Anda meu amor para a noitinha Anda meu amor para a noitinha Anda meu amor comigo para a festa Virei bailar juntos tu e eu Anda meu amor comigo para a festa És a minha amada teu amor sou eu Trago dentro do meu peito Bem juntinho ao coração Bem juntinho ao coração Trago dentro do meu peito Bem juntinho ao coração Quatro palavras que dizem Amar sim deixar-te não Quatro palavras que dizem Amar sim deixar-te não Anda meu amor comigo para a festa Virei bailar juntos tu e eu Anda meu amor comigo para a festa És a minha amada teu amor sou eu Anda meu amor comigo para a festa Virei bailar juntos tu e eu Anda meu amor comigo para a festa És a minha amada teu amor sou eu Foi tanto tempo Caminhando lado a lado Foi tanto tempo Por ti fui tão amado Mas o destino Foi cruel demais comigo Foste pro céu E não me levaste contigo Meu grande amor Nunca te vou esquecer Nunca te vou esquecer Já não quero mais viver Este mundo não é meu Quero partir Quero partir De pressa pro paraíso Quero estar no céu contigo Só nasci para ser teu Ainda me lembro Ainda me lembro Ainda me lembro De como gostei De como gostei De como gostei De como juntos Nunca tebracia Contigo Quero partir Depressa para o paíso Quero estar no céu contigo Só nasci para ser teu Eu rezo à noite Sozinho no nosso quarto E adormeço Bem juntinho ao teu retrato E aí no céu Tens falta do teu amado Fala com Deus Para me levar para teu lado Meu grande amor Nunca te vou esquecer Já não quero mais viver Este mundo não é meu Quero partir Quero partir Depressa para o paíso Quero estar no céu contigo Só nasci para ser teu Meu grande amor Nunca te vou esquecer Nunca te vou esquecer Nunca te vou esquecer Já não quero mais viver Este mundo não é meu Este mundo não é meu Nunca te vou esquecer Nunca te vou esquecer Já não quero mais viver Parabéns, parabéns, parabéns É mais um ano que hoje está de festejar Parabéns, parabéns, parabéns Que neste dia nada te possa faltar Parabéns, parabéns, parabéns Muita saúde, muito amor e alegria Parabéns, parabéns, parabéns Mais uma vez, parabéns Neste teu dia Este é um dia especial para ti E para aqueles que te amam de verdade Por isso hoje estamos todos contigo A desejar-te a maior felicidade Tua família, teus amigos não esqueceram Que completas mais um aninho de vida E é cantando que todos vamos dizer Felicidades nesta data tão querida Parabéns, parabéns, parabéns É mais um ano que hoje está de festejar Parabéns, parabéns, parabéns Que neste dia nada te possa faltar Parabéns, parabéns, parabéns Muita saúde, muito amor e alegria Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Mais uma vez, parabéns Neste teu dia Que de hoje a um ano haja festa outra vez São os desejos e os votos que fazemos Parabéns, parabéns, parabéns E que a vida te sorria dia a dia Para seres feliz é o que nós mais queremos Que haja paz e harmonia em teu redor Muito carinho e muito amor sem medida Que tenhas tudo o que de bom possa a ver Que Deus te dê muitos mais anos de vida Parabéns, parabéns, parabéns É mais um ano que hoje estás a festejar Parabéns, parabéns, parabéns Que neste dia nada te possa faltar Parabéns, parabéns, parabéns Muita saúde, muito amor e alegria Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Mais uma vez, parabéns neste teu dia Parabéns, parabéns, parabéns É mais um ano que hoje estás a festejar Parabéns, parabéns, parabéns Que neste dia nada te possa faltar Parabéns, parabéns, parabéns Muita saúde, muito amor e alegria Parabéns, parabéns, parabéns Mais uma vez, parabéns Parabéns, parabéns Sou uma escolha de profissão Sou uma escolha de profissão Num mundo da construção Artista conceituado Faço casas de raiz De norte a sul do país Construir por todo o lado Há pouco tempo acabei Uma casa que ajustei Para uma solteirona Hedeira de muita guita Quarentona e bem bonita Mas que é muito refilona Já não posso aguentar O que tenho que aturar Mas que grande azar o meu Tem lá uma racha dela No teto do quarto dela E diz que o culpado sou eu E que vou ter que tapar a racha Tapar a racha Em tapadinha Mas se tiver muito o que fazer Diz que pode ser Um dia à noitinha Não sei como é de fazer Para isto resolver Tanto que fazer eu tenho Trabalho toda a semana Saio bem cedo da cama Mas é assim que eu ganho Tenho que me decidir Tenho mesmo que lá ir Não a quero ver zangada Se tudo me correr bem Já na semana que vem A racha será tapada Mas também lhe vou dizer Se outra racha lhe aparecer Vai ter que saber esperar É que agora chegou o verão E é nesta ocasião Que há muitas para tapar E que vou ter que tapar a racha Tapar a racha Bem tapadinha Bem tapadinha Mas se tiver muito o que fazer Diz que pode ser Um dia à noitinha Não sei como é de fazer Para isto resolver Tanto que fazer eu tenho Trabalho toda a semana Saio bem cedo da cama Mas é assim que eu ganho Tenho que me decidir Tenho mesmo que lá ir Não a quero ver zangada Se tudo me correr bem Já na semana que vem A racha será tapada Mas também lhe vou dizer Se outra racha lhe aparecer Vai ter que saber esperar É que agora chegou o verão E é nesta ocasião Que há muitas para tapar E que vou ter que tapar a racha Tapar a racha Bem tapadinha Mas se tiver muito o que fazer Diz que pode ser Um dia à noitinha E que vou ter que tapar a racha Tapar a racha Bem tapadinha Mas se tiver muito o que fazer Diz que pode ser Um dia à noitinha Para a amada que longe ficou Mas em agosto Se Deus quiser E desabraçar Quem por vós chorou Passei por ti E desde então tudo mudou O teu olhar fez-me parar Me enfeitiçou O teu sorriso tão atrevido Não esquecerei E sem querer posso dizer Me apaixonei Cara bonita Flor em botão Levaste contigo O meu coração Passo na rua Sempre a olhar Na esperança Amor de te encontrar Nasceu amor Naquele encontro Mas que paixão Faz-me viver Num mundo novo Esta ilusão E quando um dia Te vir de novo Vou te dizer E sei que em tão grande amor Vamos te ver Cara bonita Flor em botão Levaste contigo O meu coração Passo na rua Sempre a olhar Na esperança Amor de te encontrar Nasceu amor Naquele encontro Mas que paixão Faz-me viver Num mundo novo Esta ilusão E quando um dia E quando um dia Te vir de novo Vou te dizer E sei que em tão grande amor Vamos te ver Cara bonita Flor em botão Levaste contigo O meu coração Passo na rua Sempre a olhar Na esperança Amor de te encontrar Cara bonita Cara bonita Flor em botão Levasse contigo O meu coração Passo na rua Sempre a olhar Na esperança Amor de te encontrar Cara bonita Flor em botão Levasse contigo O meu coração Passo na rua Passo na rua Sempre a olhar Na esperança Amor de te encontrar Amor de te encontrar Amor de te encontrar Algum rapaz de agora Ninguém consegue entender Passam a vida na borga Ou nos cafés a beber Carraparigas coitadas De desgosto até choram Andam sempre a suspirar Porque eles não as namoram Elas até choram Andam sempre a suspirar Porque eles não as namoram Elas até choram Elas até choram Andam sempre a suspirar Porque eles não as namoram Muitos deles não entendem As coisas do coração É por isso que se vê Tanto rapaz solteirão Para algum só milagre É que os pode ajudar Ou um curso da CE Que ensina a namorar Elas até choram Elas até choram Elas até choram Andam sempre a suspirar Porque eles não as namoram Elas até choram Elas até choram Andam sempre a suspirar Porque eles não as namoram Rapazes escutai bem E pensai no que vos digo Se elas ficam solteiras Então o mundo está perdido Então o mundo está perdido Trai-lhe a vossa atenção Namorai-as noite e dia Não deixes que alguma delas Venha ficar satia Leonel Elas até choram Elas até choram Elas até choram Andam sempre a suspirar Porque eles não as namoram Elas até choram Andam sempre a suspirar Porque eles não as namoram Elas até choram, elas até choram, andam sempre a suspirar, porque elas não as namoram. Elas até choram, elas até choram, andam sempre a suspirar, porque elas não as namoram. Meu amor, sabes bem que já estou arrependido, e só quero, eu só quero voltar a viver contigo. Uma ilusão, é que um dia nossas vidas se parou, mas foi tão breve, tão depressa que começou, como acabou. Agora eu sei, minha querida, que te amo de verdade, e ao teu lado, só ao teu lado eu terei felicidade. Não sei porquê, fui iludido por aquele falso amor, que só entrou na minha vida, causando tristeza e dor. Baby, 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 meu amor, baby, oh baby, volta para mim por favor. Eu sei, eu bem sei que muito te fiz sofrer, mas volta, mas volta que sem ti não sei viver. Perdoa, 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 perdoa tudo mal que eu te fiz. E vem, e vem que sem ti sou infeliz. Juro, eu juro que jamais te deixarei E contigo, só contigo para sempre ficarei Esquece, esquece o passado que foi triste Quando o amor é verdadeiro a tudo ele resiste Baby, 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 meu amor Baby, oh baby, volta para mim por favor Baby, 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 meu amor Baby, oh baby, volta para mim por favor Baby, 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 meu amor Baby, oh baby, volta para mim por favor Quando tu me deixaste Para ir nos braços de um outro amor Nunca imaginaste que esse teu gesto só te traria dor Pois, depressa acabou O louco amor Essa paixão E agora vive sozinha Sem ter carinho Na solidão Mas, se tu quiseres Podes voltar Para meu lado Vou-te perdoar Essa traição E abrir-te de novo O meu coração Amar Como eu te amo Tenho certeza Tenho certeza Ninguém te vai amar Mas, se tu não me quiseste ouvir E, por isso, agora Estás a chorar Tanta Tanta Desilusão Desilusão Desse amor prometido Que logo te fugiu Tu foste Apenas um brinquedo Só mais uma conquista Que ele conseguiu Mas, se tu quiseres Podes voltar Para meu lado Vou-te perdoar Essa traição E abrir-te de novo O meu coração 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 O que é isso? 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 O que é isso?